Uma, duas, meia e já! Ei, não tá se tu viu o Gabriel, ele tá tão sumido ultimamente. E ele não, eu acho que não sei o tamanho dele. Ah, tá. Mudando de assunto, tu sabe que vamos construir uma piscina? Ok, se piscina? Jurema, você atrapalhou a nossa gravação. Pois é, de novo? Olha, deixa eu ver vocês gravando só dessa vez. Não, você não lembra que você pegou minha placa? Eu vou ter que devolver a placa de vocês porque minha mãe me deixou de castigo. E mais, essa aí que vão construir uma piscina? É sim. E quando a piscina estiver pronta, eu vou poder tomar banho, né? Se você merecer. Não, naquele dia só você que queria ficar na piscina. Gente, a gente tem que postar vídeo amanhã, não podemos perder tempo discutindo, não. Foi a Jurema que veio e ficou atrapalhando. Vai, gente, de novo? Uma, duas, meia e já! Pois é, mulher, a piscina vai ser construída, né? Pois é, eu fiquei sabendo disso faz tempo. Agora que eu me lembrei, né? Eu não fui convidado pro aniversário super da Mariana, né? Hein, hein, hein? Silêncio! Gente, bora gravar, eu tô cantando, tá chorando, só fica atrapalhando. Então bora, gente. Esperem! Isso não vai ficar assim. Eles não podem me ignorar. Tchau, tchau! E aí, Netessa, a gravação deu certo? Eu sim, o vídeo ficou bem legal. Que bom, você já tá indo pra casa? Vou sair com a minha mãe e depois vou dormir na casa de uma tia minha. Dormir? Você faltou quando? Amanhã de noite eu volto. Netessa, porque eu queria te pedir... O quê? Fala logo. Ai, Netessa, é essa blusa aí, eu tô pedindo emprestado pra depois, amanhã, eu te dar. Só com uma condição. Você devolveu a nossa placa de um milhão de inscritos hoje? Tá, eu devolvo. Então bora comigo lá na minha casa que eu vou trocar e te empresto. Tá, obrigado, vamos? Vamos. Ganhei de novo. Só porque eu deixei. Foi não, foi porque eu jogo muito bem mesmo. Quase que eu ganhei dessa vez. Gente, bora jogar de novo. Não, eu já cansei de jogar. Ah, eu também. Será que a Natassa ainda vem hoje? Vem não, a Natassa disse que ia dormir lá na casa da tia dela. Gente, nós temos que pegar a nossa placa, né, com a Jurema, você lembra? Então é melhor a gente ir logo, porque vocês sabem como a Jurema é. Então vamos, gente. Vamos. Quero ver agora, senão eu vou chamar a atenção deles. Olha, e a Natassa. Mas eu não tava nele na tia dela, não. E ela tá com a placa. Gente, a Jurema deu a placa de um milhão de inscritos lá na casa dela. Aí ela me deu. Oi, Natassa, por que a tua voz tá tão estranha? Minha voz não tá nada estranha. É por causa que eu tô meio gripada. Você não ia lá pra casa da sua tia, não? Eu não, eu prefiro passar a tarde com vocês. Seu cabelo também tá diferente? É porque ela já queria mudar meu visual. Temos que ir em casa guardar a placa, viu? Oi, meninos. Vocês viram a Jurema que ela não tá em casa. Ela tava por aqui, mas ela já foi. Ela ainda tá de cachio porque pegou a placa de vocês. Essa é Jurema, viu? Nossa, a Natassa tá tão diferente. Gente, vamos lá pra casa do João Vitor? Bora, tchau, dona Jaciclé. Tchau. Eu sinto que algo tá errado. Gente, eu vou colocar a música. Que menina vai educada? Ah, filha, deixa eu escolher. Peguei primeiro. E devolve! Gente, para de brigar. Se ficarem brigando, né, um dos dois vai mais assistir. Bora dançar, gente, então? Bora, agora. Mas eu vou gravar stories, tá, gente? Oi, gente. Hoje eu estou com meus amigos, a Turma da Bagunça. E hoje vai ser muito divertido. Oi, gente. Estou aqui com o pessoal da Turma da Bagunça. Vou gravar várias coisas nos meus stories. Para vocês, vocês vão acompanhar tudo. Ai, eu não acredito que a Jurema tá se passando por mim. Por isso que ela queria minha roupa empressada. Ai, que raiva! Mas isso não vai ficar assim. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL